Doutor Costela, hoje a gente está fazendo um porquinho no rolete. Está aqui se você quiser encomendar, tanto para levar para casa, quanto para comer aqui no restaurante, a gente prepara para grupos. Não faz parte do cardápio, esporadicamente a gente coloca, porque aos sábados sempre tem alguma novidade. Neste sábado nós vamos colocar o porquinho no rolete. Demora 15 horas mais ou menos aqui, tranquilo, só no fogo lento, brasa de lenha que vocês podem ver. Doutor Costela fica em Itapecerica da Serra, na rodovia Regis Bittencourt, próximo em Budas Artes. Oito minutinhos do Rodoanel, é muito fácil de chegar. Mais tarde eu vou por Urucal da Napa. Mais tarde eu vou por Urucal da Napa. Até o próximo dia. Obrigado.